Diário de uma quarentena, 28 de março de 2020. Vamos entrar na terceira semana de isolamento e as notícias que chegam continuam a ser pouca nem uma vez. Algumas pessoas estão a arriscar as suas vidas para salvar o crescente número de infectados, enquanto outras continuam estupidamente a ignorar o risco que correm por não fazer o distanciamento social ou apelam à realização de uma vida normal. Os mais desfavorecidos sofrem cada vez mais nas ruas vazias das grandes cidades. Por outro lado, a terrível pandemia está a chegar com força brutal ao país mais rei que o mundo, os Estados Unidos da América, e aos mais pobres da África e América Latina com consequências inimagináveis. Espero que Deus, na sua infinita bondade, nos proteja a todos. Como sou um otimista por natureza, tenho esperança que em maio tenhamos já boas notícias. Para combater o medo e o pessimismo, relembro hoje mais um bonito local, Brondon Day, há um ano. Nesse dia, a costa pacífica aportou em Antigua, nas Cariobas Orientais. Pela manhã, fomos a banhos numa das 360 belas praias daquela ilha, que a priori ficam são. A priori ficam são. À tarde, fomos dar uma volta pela capital, onde se destaca a Igreja de São João. Legenda Adriana Zanotto Por último, pôs o trono a voar sobre os três patetes que naquele dia animavam a ilha. Hoje, estes navios estão acurados e inactivos, à espera de um regresso à normalidade. Uma quarentena exige que cuidemos da nossa saúde. E por isso, aqui vai o exemplo dado pela minha filha mais velha e a minha neta mais nova. Repare-se que a instrutora estava em direto, dando a aula desde o seu ginásio. Entretanto, em Dublin, o meu neto passeava pela casa num bonito carro elétrico. No futuro, temos que repensar o nosso dia-a-dia e fazer menos viagens, usando as novas tecnologias da comunicação. O ambiente e o planeta Terra vão-nos agradecer. Mais uma vez, terminarei com imagens da despedida do nosso querido Sol em timelapse. Até amanhã, amigos. Cuidem-se. E aí E aí